Então pessoal, mais um reprodutor aqui da raça santo-indês Esse reprodutor é daqui da propriedade Fazenda Água Fria A FITS Ovinos Canaã Vai ser transferido para outra propriedade, Lagoa Preta Se não me engano lá é município de Minas Então vai ser transferido no dia 8 do 7 de 2022 É um reprodutor que vai fazer a nova monta de cobertura No rebanho de ovinos lá Esse reprodutor já é filho daqui do rebanho de ovinos da Água Fria A FITS Ovinos Canaã Então é um reprodutor aí pessoal, de grande escora É um reprodutor novo Um ano aí vai refazer mais, que é um reprodutor novo né Então observa para você ver a linha de doce desse reprodutor É padrão de orelha, cabeça bem feito né O peito, a maçã de peito bem feita desse reprodutor Pernil, pertículo né Bem feito A cauda não passa dos arretes Que é o reprodutor pessoal O reprodutor tem que estar perfeito né O reprodutor não, as orelhas aqui não pode passar do canto da boca O bichinho até o mansinho já me conhece Nem está correndo Então esse reprodutor, um reprodutor bem feitinho aí de orelha A orelha não pode passar do canto da boca, como eu estava falando para você É, tem que ser antes da boca, a orelha Cabeça bem feita de cabeça né É, a linha de doce Bem feitinho aí A cauda não pode passar dos arretes né O tertico também Então é um reprodutor aí que tá Que possa botar toda a genérica No rebanho de ovinos, na outra propriedade que é a Lagoa Preta Então pessoal, o vídeo de hoje fica esse Se você gostou do meu manejo da propriedade aqui Todos os meus manejos aí Que a gente, sempre eu tô fazendo os reprodutores aqui Pra tá, fazendo essa nova monta de cobertura nas outras propriedades Então vai deixando aquele joinha Pra nós fortalecer o nosso trabalho E sempre tá trazendo mais novidade nova pra você aí Um forte abraço E tamo junto Tchau